Desde março em Salvador Até pelas dunas mata dentro Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais Água limpa de bebê Cavalinhas e teios Borboletas e besouros Tem lagartos, verdes, azuis e aposas Cor de ouro Sem falar nos passarinhos Sem topés e lacraus Nas jiboias e nos ninhos De urubus e bacurau Vejo orquídeas cor de rosas Entre flores amarelas Dançam cores vão seis horas Entre manchas de aquarelas Desce a tarde e vem na brisa Um cheirinho de alegria Canto um grilo, sinto a vida Tudo está dentro de mim Desde março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flor e eu me sinto um jardim Quem sair, quem sair, quem sair do Abaeté Como a praia do Flamengo Não de carro, mas a pé pelas dunas Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais Água limpa de bebê Cavalinhas e teios Cavalinhas e teios Boboletas e besouros Tem lagartos, verdes, azuis e raposas Cor de ouro, sem falar Passarinhos, sem topés e lacraus Nas jibóias e nos ninhos Jurupus e bacurau Vejo orquídeas cor de rosas Entre flores amarelas Dançam cores, valsas, horas Entre manchas de aquarelas Desce a tarde e vem Na brisa um cheirinho de alegrinha Canto um grilo, sinto a vida Tudo está dentro de mim Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo o mar está em flor Num jardim Mês de março em Salvador Mês de março em Salvador Rosa, morena, rosa Ivete, menina, morena Menina, baiana, baiana Rosinha, te amo, rosinha, te amo Ivete, menina, menina, baiana Eee, colírio Eeee Ah A Tchau, tchau